Está no ar mais um Antenados na geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É bom ter sua companhia, sua audiência no programa de hoje. E eu quero te lembrar que você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do Brasil e do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv Nosso tema de hoje é muito interessante. Nós vamos debater sobre ouvir a voz de Deus. Num tempo onde, vamos dizer assim, temos muitas bocas de Deus. No Antigo Testamento nós tínhamos o profeta. O profeta era a pessoa usada por Deus para falar com o povo. O sacerdote pegava a petição do povo e levava de volta a Deus. Tinha então esse ciclo. Hoje nós temos pastores, bispos, evangelistas, pessoas que são bocas de Deus, Que são usadas por Deus para falar com o seu povo. Porém, algumas pessoas entendem que existem muitas bocas. E às vezes essas bocas, ou pessoas que falam em nome de Deus, ou como se fosse boca de Deus, Às vezes o que elas falam não bate com o outro pastor. Às vezes o pastor de uma televisão fala uma coisa e o pastor da sua igreja fala outra coisa. Às vezes você lê a Bíblia e você teve uma experiência e acha que foi Deus falando com você, Mas a sua experiência não bate muito bem com o que a Bíblia diz ou com o que o pastor falou. Então como é que a gente entende o que Deus quer falar e se realmente é de Deus aquilo? Deus fala com todo mundo ou só com quem é convertido e quem segue a Ele? É possível uma pessoa ter uma experiência real e Deus falar com essa pessoa e mesmo assim ela não seguir a Deus? E claro, vamos tentar debater como identificar hoje em dia com tantas pessoas falando em nome de Deus Quem realmente está falando sendo boca de Deus? Como nós temos que identificar, aceitar ou que nós temos que rejeitar? Então para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Correia, em Guaratiba, Pastor Luciano Serenado. Pastor Luciano, bem-vindo, Antônio Nato. O senhor concorda que hoje tem muita boca de Deus por aí? Não é tão fácil a gente identificar o que é certo, o que de fato vem dele e o que de fato não vem. Boa tarde, André, boa tarde a todos. É realmente, é um tema muito interessante e que nós aqui possamos ser boca de Deus. Mas que o telespectador entenda realmente, ouça e entenda que somos boca de Deus. Acho que esse diferencial de saber exatamente quando Deus está falando através de nós. É claro que há fatores que atrapalham essa comunicação exagerada, vamos dizer, mas Deus tem um propósito e vale, eu acho que a maior parte, a parte mais importante nisso é a própria pessoa. Ela tem uma intimidade e aí reconhecer quando Deus está falando. Seja bem-vindo, Pastor Luciano, também recebo ele que é pastor, presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O professor Carlos Portela, pastor, bem-vindo, Antônio Nato. O senhor também vai responder muitas perguntas que nós temos aqui sobre até profecias, né? Os profetas, que é isso que te digo e a gente pensa que vem direitinho lá do forno de Deus e às vezes não bate bem com aquilo que a pessoa está lendo na Bíblia ou está aprendendo com o seu pastor. Então tem que ter noção disso aí também, né? Amém. A paz do senhor André, boa tarde para todos os telespectadores. Pastor Luciano, Pastor David Muniz, abençoado de Deus, Bispo Júlio Abreu. Olha, eu creio que Deus, como a Bíblia diz, no passado ele falou de diversas formas, diversas maneiras e hoje ele fala através do Filho, né? Então ele pode, através do Filho, falar com alguém que vai reproduzir essa mensagem. Mas tem muita gente falando que Deus falou e que Deus não falou. Então aí já começa. O André já jogou aqui uma polêmica, que ele sabe que eu gosto desse tipo de polêmica. Sobre profetas, né? Eita Deus! Então tem muita coisa aí, né? O pastor David também gosta, que a gente sabe que não é de Deus. Mas quando... Como é que você vai identificar isso? Pela palavra. A gente vai, no decorrer do debate, esclarecer o povo aí que esse é o nosso objetivo. Manda um abraço para Santa Cruz, para toda a Zona Oeste aí que está sempre antenada na geral. Maravilha, também recebo ele que é pastor, vice-presidente da comunidade cristã de Getsemane. Também advogado e cantor. Pastor David Muniz. Pastor David, bem-vindo ao Antenados. Hoje tem muita coisa para a gente falar aqui. Que bomba, hein, André, que você está trazendo para a gente aí trabalhar, hein, cara? Ouvir a voz de Deus pode ser uma bomba às vezes mesmo, né? Não, e já quero deixar uma outra bomba, né? Você imagina uma ovelha chegar na tua igreja e falar assim, olha, pastor, por favor, ora pelo meu casamento. Porque eu fui numa igreja, o pastor lá, foi usado, ele disse que foi usado por Deus para dizer que a minha esposa não é mulher para mim. Eu tenho que casar com uma outra pessoa. Mas vem cá, você casou no cartório, foi abençoado, né? Fui, pastor, mas agora ele falou para mim, falou para minha esposa que eu vou ter uma outra companhia. Ela vai ter uma outra companheira. Então, infelizmente, é o que o André falou, né? Hoje existem profetadas e pessoas que são nomeadas por Deus para representá-los. Mas, na verdade, ao invés de falar o que Deus manda falar, não fala o que Deus manda falar. Mas ele fala aquilo que ele acha que tem que falar, porque ele se considera o próprio Deus. Então, acho que tem um assunto aí importante para esclarecer os ouvintes e os telespectadores. Vai ser um prazer. Bem-vindo, pastor Deves, também recebo ele, que é bispo da missão evangélica Pedra Viva. Bispo Júlio Abreu, bispo, bem-vindo, antenado na geral. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu entendo que esse é um dos maiores questionamentos das pessoas que estão chegando a ser a irmã Jesus. É conhecer e ouvir a voz de Deus, reconhecer. E eu creio que os pastores são os grandes responsáveis. A liderança da igreja tem uma grande responsabilidade em ensinar a toda a sua comunidade, a todos os seus membros, a discernir essa voz. Porque quando alguém tem uma angústia, ela procura a igreja. A igreja está aqui na face da terra para responder o vazio daquelas pessoas que não têm resposta. E Deus colocou esses líderes para trazer respostas para essa comunidade que está vazia. Se houverem, eu não estou falando aqui de enfatizar profetas, eu estou aqui enfatizando a função ministerial do pastor, que é amante da palavra e que vive através da palavra, que são esses pastores que estão aqui. E que, de uma certa forma, representa toda a comunidade evangélica. E eu creio que se os pastores são amantes da palavra, eles vão ensinar os seus membros a serem amantes da palavra de Deus e discernir o verdadeiro caminho que se deve andar. E aí que a gente vai andar, porque ter um bom pastor, que é homem de Deus, não exime a sua responsabilidade de examinar as escrituras e aprender. Porque, e a gente vai falar isso aqui durante o debate, mas ela é a sua peneira. Será que é Deus? Será que não é Deus? Será que veio dele? Será que não veio? Quando você está com essa dúvida, a peneira não necessariamente é o seu pastor ou um profeta, é a própria palavra de Deus e o seu conhecimento. Se você não tem conhecimento, tudo que chega é de Deus, eu recebo, amém. E aí, às vezes, tem essas bizarrices de trocar de esposa e sai do teu emprego e vai para lá e você vai recebendo tudo. Aí não tem uma boa peneira, aí, enfim, você dá muitos problemas, como nós vamos ler e debater sobre alguns que foram enviados aqui pela internet. Você pode participar conosco, tá bom? Então, durante o programa aqui embaixo, na tela, vamos colocar os contatos para você interagir com o antenado na geral, fazer a sua pergunta, deixar um questionamento aí, qualquer curiosidade sobre o nosso tema de hoje. Eu quero iniciar para a gente tentar entender hoje, e essa é uma pergunta inicial que veio da internet, que eu quero começar com ela. Hoje nós temos muitas bocas de Deus. Se nós entendemos que o pastor é o anjo da igreja e ele é usado por Deus, através do seu conhecimento bíblico e tudo, para passar e ser boca de Deus para a igreja, eu já vi muitos pastores falando coisas e outros falando coisas contrárias. Às vezes, por questões doutrinárias ou não, isso também a gente vai ter que entender um pouco e aceitar que existem segmentos doutrinários. Não é Deus falando duas coisas diferentes, é o nosso entendimento do que Deus falou através da Bíblia. Mas como é que, de fato, hoje uma pessoa pode identificar? É de Deus essa palavra? Não é de Deus essa palavra? É de Deus esse conselho? Não é de Deus esse conselho? Como é que a gente consegue passar a pessoa a estar em casa para eles poderem saber e entenderem, identificar? Eu acho, acho não, tenho certeza. Para falar, para responder isso, eu penso que a gente tem que fazer uma ilustração rápida. A gente é pastor e ovelhas. Então, para a pessoa ouvir a voz de Deus, indo, por exemplo, de pastor e ovelhas, humanamente falando, o pastor literal de ovelhas, o rebanho reconhece a voz do pastor. O animal, o ovelha, ele reconhece. Mas por que ele reconhece? Porque ele anda junto, porque ele tem intimidade. Todo dia o pastor levanta e vai e faz o mesmo trajeto lá, mostra o caminho. Então, a ovelha conhece. Ovelha ou o boi, seja lá o que for. Se eu, que não sou um pastor de ovelhas, literalmente falando, fizer a mesma coisa e chegar num dia, pegar um rebanho de ovelhas, animal, e tentar fazer o que o pastor fez, já era. Elas não vão me ouvir. Elas vão até me ouvir. Mas não vão reconhecer a liderança. Não vão seguir o caminho porque não me conhecem. Ouviram a minha voz, mas não reconheceram. Não sabem de onde está partindo aquilo lá. E vão cada um para um canto. E é interessante que a ovelha é um animal, assim, é um animal bem burrinho. Se você pega um... Bem inocente. É, bem inocente. Se você pega um rebanho de bois e faz, ou de cavalos, e faz uma vez. Você vai, parte do ponto A ao ponto B. Uma vez só, no segundo dia, ele vai saber fazer esse trajeto sozinho. A ovelha, se você fizer 20 vezes o mesmo trajeto, ela não vai saber, porque precisa do pastor. Então, primeira coisa, para reconhecer, você tem que ter intimidade. E, André, o que está faltando hoje é exatamente isso. As pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas não querem intimidade com o pastor. Não estou falando do pastor da igreja, que precisa ter também. Mas o consumo, o pastor, que é Cristo Jesus. Querem ouvir. Querem ter revelação, querem ter promessa. E aí, um monte de coisa que existe. Vão na igreja para buscar a benção, a tua benção está aqui. Mas, na hora de buscar intimidade, de palavra, de orar, de buscar na palavra, de ouvir a voz de Deus, não tem nenhum interesse. Deixa eu ir até além, e o pastor David pode falar em cima disso. Eu acho que não querem nem só ouvir a Deus. Querem ouvir coisa boa. Porque, às vezes, quando Deus chega e fala assim, acaba com isso na tua vida. É Satanás, na minha vida, falando aqui. Quando Deus fala uma palavra dura, a gente não gosta de ouvir, não. Através da boca do pastor, por quem seja, a gente fala até que é Satanás. Às vezes, atribui a voz de Deus. É muito importante a gente observar a origem das coisas. Normalmente, quando uma pessoa escuta um pastor, ele dá uma orientação, ela não vai buscar a origem daquela orientação, com base em que ele está falando aquilo dali. Então, todas as palavras que Jesus ministrava tinham uma origem. A origem era o próprio Deus. Então, dentro do nosso ministério pastoral, nós temos umas fontes que nós trazemos para as ovelhas que estão ali, de conhecimento, de experiência. E, muitas das vezes, aquela pessoa vai a determinada denominação, ou determinada reunião, e aquela pessoa que está ali ministrando, como representante do próprio Deus, ela fala o que ela acha que ela deve falar, e aquela pessoa assiste e vai julgar tudo aquilo que ela falou como se fossem todas as denominações iguais. Seja a nível de extorquir uma pessoa, seja a nível de uma pessoa ter que abandonar o seu emprego e viver para a obra de Deus, porque a obra de Deus necessita, e aquela pessoa não busca a origem daquela palavra. Então, acho que, mais do que nunca, a pessoa, para identificar a voz de Deus, ela tem que buscar a origem. E a origem é o próprio Deus e a Bíblia Sagrada. Essa necessidade de se buscar respostas é uma necessidade do ser humano. Hoje, mais do que nunca. É, mais do que nunca. Então, hoje, tudo que o ser humano faz é buscar respostas em tudo. E a igreja, por ser uma fonte da expressão da vontade de Deus, não é? Entendemos assim, né? Igreja é a fonte da expressão da vontade de Deus. Quando você entra na igreja, você ouve de um sacerdote, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Se entende assim, estou falando via de regra, não é? Só que, Deus, tudo que Deus faz é bom. Porém, nós não compreendemos essa ação de Deus no momento inicial. E isso é uma coisa que não vai cessar, é uma sede que não vai ser esgotada. Porque a mesma pessoa que vai a uma denominação buscar uma resposta hoje, pode ter certeza que amanhã ela vai numa outra para buscar, e assim vai. E o mesmo profeta, ou pseudo-profeta, que tem essa necessidade de sempre ter uma revelação para entregar, porque eu acho que o perigo está aí, quando o profeta não entende que nem sempre Deus vai usá-lo. Entende? Eu sou profeta de Deus, mas nem sempre eu vou ter uma palavra. Eu tenho pessoas que nos assistem aqui no Antenados e ligam para mim, pastor, eu queria saber sobre isso. Domingo mesmo, eu indo para o culto, um rapaz me ligou, pastor, eu queria saber sobre isso. E eu falei, rapaz, eu não sei. Então, é difícil para a pessoa ouvir, às vezes, de um profeta, essa palavra eu não sei. Ou ouvir aquilo que vai contra o que ele quer ouvir. Você quer ver uma coisa? Elias, por exemplo, estava numa caverna e ouviu a voz de Deus. E ele falou, poxa, e Deus mandou vários tipos de sinais, fogo, furacão e tudo mais. Até que chegou um momento que a voz suave de Deus falou, sai daí, Elias. Para quê? Para fazer o que você não quer. Como assim? Você vai eleger uma pessoa em seu lugar. Você imagina isso, alguém chega para você, pastor Carlos, Deus tem uma palavra para mim, tem qual? Eu vou ser promovido no meu emprego? Não, não, você vai perder seu cargo. Deus vai colocar outra pessoa na sua função. E você? Você acabou, acabou teu ministério. Foi o que Deus falou para Elias. Tanto é que Elias, até por algum momento, rejeitou Eliseu. Fica aqui, que eu vou para Betel. Fica aqui, que eu vou para Jericó. Fica aqui, que eu vou para o Jordão. Fica aqui, fica aqui. Então, ouvir isso hoje é muito complicado, as pessoas não querem. Mas Elias, ele ouviu a voz de Deus, como o profeta cumpriu, foi até Eliseu e fez o que Deus mandou. Entendeu? E fez o que Deus mandou. Então, as pessoas precisam entender isso hoje. Mais do que nunca, Deus, ele continua falando. Só que nem sempre, eu até diria, quase sempre ele vai falar o que eu não quero ouvir. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos, eu quero também ouvir o bispo. Mas também é interessante, às vezes também Deus fala conosco. E às vezes não tente também se culpar. Se a gente for um pouco para a Bíblia, Gideão, Samuel, Deus falou com eles. Mostrou sinais e eles duvidaram. Não sabia se é Deus, não é. Eles ficaram relutantes. Falamos ainda agora de Elias. Então, assim, grandes profetas de Deus ouviram a voz dele. Ele é Deus mesmo. E Deus tinha que fazer sinais e mostrar mais coisas mais claras para eles poderem entender. Sou eu que estou falando com vocês. Então, hoje em dia também tem isso. A gente tem muita coisa nos bombardeando. É Deus, não é Satanás? Também vamos falar de outras pessoas. Nós temos aqui já pessoas que mandaram perguntas aqui que tem irmãos e familiares que dizem que tem experiências com Deus, que ouviram a voz de Deus e estão seguindo seitas satânicas. Satanás estraveste como um anjo de luz, querido. E fala que é Deus, ele fala tudo e engana muitas pessoas. E daí que a gente também pode tropeçar. Se a gente não souber identificar, a gente segue Satanás pensando que é Deus. Olha que coisa complicada. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta. Segundo bloco do Antenados na geral para todo o Brasil. Estamos tentando elucidar, esclarecer para você como soa a voz de Deus. Como é que a gente identifica? Será que todos ouvem a voz de Deus? Deus se comunica com todo mundo? Ou só com cristãos ou não? No primeiro bloco nós debatemos alguma coisa sobre isso. Sobre as prioridades e como nós temos que estar instruídos na palavra de Deus. Porque Deus pode falar claramente todo dia conosco, às vezes. Ou não. E a gente tem que estar preparado para identificar e saber se é dele ou não. Não é mesmo, bispo? É verdade. Como eu falei anteriormente e concordando com meus irmãos, o que eu vejo é que se eu estou doente hoje, se eu tenho alguma doença, algum amigo meu, alguém da nossa convívida tem alguma doença, nós vamos orientar essa pessoa a ir a um médico. Nós não vamos orientá-lo a ir a vários médicos. Vamos orientá-lo a ir a um médico especialista que vai cuidar daquele problema. Uma pessoa enferma. se eu tenho um problema no meu carro, eu não vou levar meu carro a vários mecânicos. Eu tenho que ter um mecânico da minha confiança em que eu vou procurar observar o que ele vai fazer e assim eu vou ter o resultado. O problema é que a igreja de Jesus, muitas vezes, está se comportando dessa maneira. A pessoa tem uma aflição, ela procura vários lugares para resolver o problema da aflição dela. Ela tem uma dúvida, ela não tem um pastor. Eu tenho uma moça que hoje em dia, ela é uma missionária e ela vivia andando em várias igrejas. Até que chegou um dia que foi o aniversário dela, ela não tinha um pastor que pudesse fazer um culto de ação de graças do aniversário dela. E ela partiu daquele princípio de que falou, não, eu tenho que ter um pastor. E ela nos procurou. Depois disso, essa irmã, depois de alguns anos, essa irmã se tornou uma missionária. Deus cumpriu aquilo que era anseio. Hoje em dia, ela está na Itália. Hoje, ela é uma missionária, uma pastora na Itália, porque ela parou, se centralizou, obedeceu. Quando ela chegou na igreja, eu falei, você não vai fazer nada. Você vai ficar sentada aí. Durante um ano, você não vai abrir a tua boca. Você vai conter o seu ímpeto e ouvir a voz de Deus. Hoje em dia, ela está na Itália ministrando a palavra de Deus para outros, porque ela conseguiu discernir o que era de Deus e o que não era. Eu vejo que é essa aflição. Quando eu procuro uma pessoa, hoje em dia tem muito artista que aceita Jesus num dia, no outro dia já é pastor. A pessoa recebe o dom de Deus, o dom de profecia, é um dom carismático do Espírito Santo. Então, a pessoa recebe hoje um dom, vê alguma coisa dentro da igreja, ele já é pastor. Isso cria uma verdadeira salada de fruta, porque verdadeiramente, se é um dom de Deus, Deus fala. Mas essa pessoa precisa primeiro de tratamento, de instrução. E o povo, ele já gosta de ver o sobrenatural, já gosta de um misticismo e não aprende a palavra de Deus, não quer aprender a palavra de Deus. Isso gera complicação para os líderes. Porque qualquer um pode ser voz no meio da igreja, não sendo preparado no manual que é a Bíblia. E nós temos a responsabilidade de instruir o povo a procurar a sua liderança, a ouvir aquele que se preparou ao longo dos anos, que teve que aprender a ouvir a voz de Deus, não num dia, no outro dia, porque o dom veio. Ao longo de sua, o pastor ouve a voz de Deus, aprende a ouvir a voz de Deus, como os irmãos falaram, durante toda a sua carreira. Eu penso que, assim, hoje muitos querem a coisa muito, usar um termo, mastigada. A voz de Deus, a gente ouve, Deus fala. Mas tem muita gente que não quer ter o trabalho de saber realmente, reconhecer se é ou não é. Samuel, por exemplo. Samuel ouviu três vezes, Samuel ouviu e ficou naquela dúvida. Ele precisou de Eli, para chegar para ele e falar, é Deus que está falando. Como hoje, da mesma forma. Então, as pessoas hoje ouvem e, de primeiro, já acham. Eu penso assim, se achou que é a voz de Deus, não é a voz de Deus. Porque quando é a voz de Deus, tem certeza. Não pode achar. Ah, eu acho que é a voz de Deus. Então, aí, Deus não está no negócio. Espera ouvir de novo até ter certeza. Exatamente, exatamente isso aí. Não é na primeira, às vezes, com Samuel. Não poderia ser na primeira vez? Foram três vezes. Ou a gente é. Está faltando o povo, é muito, muito, não vou generalizar, mas muita gente é preguiçosa. Eu acho que pelo corre-corre, sei lá, não sei o motivo. Mas as pessoas querem aquela coisa instantânea, né? É tipo o macarrão instantâneo lá. Que é, colocou, três minutos, está pronto. Deus, eu quero que tu fale comigo. Vou na igreja hoje, e aí coloca Deus contra a parede. Senhor, tu tem que me falar hoje. Aí, quando não fala, querido, ele vai para outra igreja. Olha, a palavra aqui não foi forte, a palavra não é poderosa aqui. Eu acho que tu falou uma coisa interessante, que quando a pessoa fica no achismo, ela faz assim, eu vou buscar a confirmação de Deus. E aí, várias igrejas, né? Só que a confirmação de Deus que ela busca, não é na Bíblia. Aí a gente volta à origem, à fonte. Ou nos profetas. Porque uma coisa que você tem que identificar. Não, tem gente que é pior. Estou dirigindo, se passar um carro vermelho, é Deus que falou. Tem gente que faz isso, a gente fica aqui, não. Se passeou, entrar e passar uma pessoa assim, é Deus. E não é... Então, primeiro, você tem que identificar a voz de Deus. Você identificou, é Deus que está falando. E você tem que executar a voz de Deus. Porque se você não executar aquilo que Ele está te falando, você se torna desobediente diante daquilo que Ele te falou. Então, tem pessoas que ficam nesse achismo e buscam confirmações em profetas e não em Deus. Se nós podemos ir direto a Deus, por que nós vamos ao profeta? No primeiro sistema de governo que Deus tinha sobre a Terra, era teocracia. Deus falava direto para o homem. Como é que Deus falava com Adão? Meu servo, onde tu estás? Quem escuta a voz de Deus assim hoje? Tu até corre, meu irmão. E quando o véu se rasgou... Tu corre, meu irmão. E quando o véu se rasgou... O meu servo. Não, fala assim para a minha igreja. Não. Hein, pastor David? Quando o véu se rasgou, esse acesso foi novamente liberado. Liberado. Então, hoje, o homem tem esse acesso a Deus. O problema é... Nós temos um dos maiores pregadores da era cristão, o apóstolo São Paulo. Como é que Deus fala com Paulo? Derrubando o cara. Confrontando, né? Se a gente fala no Antigo Testamento, pastor... Derrubando o cara. Às vezes, claras que Deus falou com as pessoas, não era... Não era... Oi, tudo bem como tu tá? Era assim, ó. Larga toda a tua família, tua parentela. André, como pastor. Constrói uma arca. Meu irmão, só era... Só era coisa complicada. Não era fácil, não. Você virar para um ovelha. Alguém que te procura no gabinete. E ele tá quebrado, tá desempregado, tá com a vida complicada. Ele fala, meu irmão, pastor, o que que tá acontecendo com o meu? Deus te levou a esse ponto. O cara não... Pô, não pode ter sido Deus. Paulo caiu. E quem me derrubou? Sou eu, Jesus. Te derrubei. Pô, mas eu tô cego. Eu te ceguei. Deus falando com o homem ali. O próprio Cristo se manifestou para Paulo. E agora? O que que vai ser, Edmilson? Você vai se preparar. Eita. Olha aí. Então, escuta aqui, povo de Deus. Eu vou bem falar com você agora, que tá me ouvindo em casa. Você vai se preparar. Se Deus te derrubou, é porque ele quer que você se prepare. Você estude. Você vai treinar. Vai aprender. Vai ouvir. No mínimo, aí uns dois, três anos. Foi a escola de Paulo. E depois ele vai te usar. Não pense que, como o bispo falou, que você vai sair de um segmento, porque você tinha lá uma mídia, e vai entrar para outro e vai explodir. Não é bem assim. Porque você não vai ter raiz, você não vai ter estrutura. Entendeu? Olha para alguém que... Você olha assim, ah, o fulano, ele chegou e apareceu do nada. Vê a história dele, não foi do nada. A vida dele inteira na juventude serviu a Deus. Você não serviu. Eu ouvi alguém falar assim, poxa, o Thales surgiu do nada. Coisa nenhuma. Vai ver a história do rapaz. O rapaz serviu a Deus. Ele gastou a juventude dele servindo a Deus. Entende? Então, depois ele se afastou. Mas ele tinha uma história. Ele tinha um histórico com Deus. Então, muita gente que nunca conheceu nada de Jesus Cristo, de repente aceita Cristo, aprende três versículos, e porque tinha já um nome lá fora, então escuta. Se Deus te derrubou, querido, e te trouxe para o Evangelho, espera, dê tempo ao tempo. Deixa Deus te erguer. Não se erga sozinho. Aí se torna um ministro itinerante. Um pastor itinerante. Nada contra o ministério de pastor itinerante. Mas pastor, para mim, tem que ter cheiro de ovelha. Tem que apacentar. Não tem que ter título, não. Então, e aí tem esse itinerante que vai pelas igrejas ministrando a palavra de Deus e não tem responsabilidade em apresentar as suas ovelhas a Cristo. E aí esse é o representante de Deus, que se diz representante de Deus, porque quando Deus bota uma igreja sobre a face da terra, eu entendo a igreja como uma embaixada. Aquela embaixada ali é a terra santa. A constituição daquela terra ali é a Bíblia sagrada. Tudo que tem que ser falado tem que estar com fonte e origem na Bíblia. E aí o camarada vai de igreja, de igreja, de igreja, de igreja. Passa por essa transformação de dois meses, quatro meses, simplesmente, se torna Jesus. Ele se torna pastor, se torna bispo, se torna apóstolo. E aí vira uma escada e eu não sei para onde a gente vai mais. E tem uma coisa que é interessante. E ouviu a voz de Deus. E aí quando surge o problema, a bomba na vida de um membro, ele não vai procurar o pastor itinerante. Ele vai procurar o pastor, o seu pastor. E aí, nós, como pastores locais, a gente fica às vezes... Por quem que essa pessoa está sendo pastoreada? Toda ovelha precisa de um pastor. Não estou falando... O sumo pastor é evidente, mas ela precisa. E hoje a gente tem vivido um evangelho de facilidades. A pessoa não tem um compromisso. Na última estatística do IBGE, foi pela primeira vez detectado pessoas, evangélicos, não praticantes. Como é que pode? Evangélico, eu sou evangélico, mas eu não sou praticante. Quer dizer, é absurdo. Por quê? A verdade é que o pastor é levantado como anjo da igreja. Mas as pessoas não reconhecem isso. Se a pessoa não tem um pastor, como o pastor David, o senhor bem colocou, o pastor Luciano, se ela não tem um pastor, se ela não é apacentada, me perdoa, querido, não vai ter quem lhe apresente a Deus. Você não é reconhecido no céu. Não ouve a voz de Deus. Não tem como. Agora deixei para outro extremo também, que talvez seja um problema, talvez, da nossa atualidade. Isso, acho que nunca, não teríamos como abordar isso há 10 anos atrás. Não existia o que existe hoje. A tecnologia, ela fez uma coisa muito interessante. Eu me incluo nisso porque, de alguma maneira, eu sou parte desse grupo que tem o meu pastor, vão no culto duas, três vezes por semana, às vezes, quando tem um tempo. Porém, eu tenho um hábito, e isso muitos têm de, eu assisto pelo menos três a quatro pregações toda semana na internet. Eu tenho uns pastores que eu gosto, às vezes internacionais, e vêm automaticamente para um telefone, podcast, não sei o quê. E, de alguma maneira, nós, estou no carro, estou botando uma pregação, eu estou em casa, nós somos influenciados por palavras de Deus através de outros pastores, que não semente é o nosso, que está perto da gente, que conhece o nosso contexto. E hoje é uma coisa totalmente normal, uma sociedade nossa, às vezes a pessoa vê mais o pastor que está na televisão do que vê o pastor da sua igreja, que às vezes está só no domingo, ou só na segunda-feira, ou um dia da semana. Então, de alguma maneira, uma pessoa, hoje em dia, não é só pastoreada pelo seu pastor, em termos de palavra de púlpito, ela é pastoreada pela televisão, pela internet. Mas, claro, quando o problema cai, quem é? É o pastor da sua igreja, mas é um fenômeno, hoje, complicado de ouvir, porque quem é a boca de Deus para mim, é o meu pastor da minha igreja? Coisa nenhuma, tem três, quatro, cinco, seis pastores que falam comigo, às vezes mais do que o meu pastor, aí que a gente cai em complicações. É como você ouvir, André, o pastor, como você bem colocou, você ouve o pastor, agora ele não te escuta. Eu ia fazer essa abordagem. Entendeu? Ele não sabe quem você é. Isso, ele não está te pastoreando, na verdade, você está buscando um conhecimento, que pode te influenciar na sua vida pessoal, ou não, porque você tem uma bagagem, você tem um conhecimento, então você sabe filtrar, aquelas informações, que são ministradas. Eu escutei ontem, numa ministração, não vou citar quem, mas que ele foi totalmente antibíblico, porque ele falou o seguinte, Deus vai fazer você colher onde você não semeou. Não existe isso. Entendeu? Você só pode, na hora, eu estou ligado. E na hora, eu falei assim, mas às vezes a pessoa na emoção, ou para tentar alcançar a fé daquela pessoa, para alcançar a fé daquela pessoa, e avivar, ele tem a fé em falar aquilo dali. Mas eu digo, você só pode colher onde você plantou, porque isso é antibíblico. Mas entendeu? Então a gente tem que ter essa fonte. Aí não entra nesse problema, aí a pessoa que está assistindo aqui fala, poxa, quem é que está certo? É o pastorzão itinerante, que prega, tem grandes mensagens, não sei o quê, que está na televisão, ou não sei o quê. Ou o meu pastor, que está na igrejinha dele, e o cara fala um negócio desse para avivar, às vezes no momento, e entra um conflito, que aí, eu não sei se eu posso perguntar isso dos pastores, mas tem muito pastor assistindo a gente. Quantas vezes você já não teve que tratar membro, ovelha, que veio com um problema existencial por palavra de outro pastor, de outra pessoa que não foi a sua? Que é engraçado. Vai no pastor, pastor, por que ouvi isso? Querido, e eu, você não ouve a minha voz? Então assim, hoje nós somos influenciados por muitas pessoas, muitas palavras, e o problema cai sempre onde? No pastor local. Por isso que é muito interessante também, não só, enfim, buscar se aproximar mais das ovelhas, mas buscar com que elas aprendam a Bíblia, para elas nem chegarem no pastor. Se bater aquilo, acreditar contra a Bíblia, não vou nem chegar no meu pastor, levar problema para a cabeça dele, porque a Bíblia diz que isso está errado. Vamos para o rápido break. E apresentar o Espírito Santo, né André? Exatamente. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre ouvir a voz de Deus. No próximo break, eu vou querer falar um pouco de pessoas que dizem que ouviram a voz de Deus, tiveram uma experiência, mas estão seguindo Satanás. E existe muito isso. Pessoas que, cegamente ou propositalmente, não sei, acham que estão servindo ao Deus da Bíblia, mas não estão. E aí, como é que é isso? Satanás pode enganar essas pessoas? Ou Deus falou, elas entenderam errado? O que os pastores acham sobre isso? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, mas eu tenho um recado para você. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A RinoD é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinod.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-03-07. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 11-03-07 e torne-se um consultor hoje mesmo. RinoD, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre ouvir a voz de Deus. Nesse terceiro bloco, tem uma pergunta até interessante da internet, de uma pessoa que fala que o primo disse que teve uma experiência com Deus e ouviu a voz de Deus, porém, ele faz parte de uma seita na qual essa pessoa identifica como uma seita satânica. Ela acha que não segue propriamente a Bíblia. Ela não citou aqui o nome de alguma coisa, mas, enfim, pode acontecer, porque, querendo ou não, hoje tem gente que mata em nome de Deus, diz que foi Deus que mandou. Eu não sei se isso é esquizofrenia ou se é loucura mesmo ou se as pessoas ouviram Satanás e Satanás aparece como um anjo de luz e muitas pessoas pensam que é de Deus e não. Mas como é que vocês entendem isso de pessoas que, supostamente, tiveram experiências, eu não vou falar com Deus, mas experiências espirituais ou sobrenaturais ou talvez vozes espirituais e sobrenaturais, mas não necessariamente estão seguindo o caminho de Deus ou às vezes até o inverso. Estão numa seita satânica que vai encontrar a palavra de Deus. Vocês entendem que os remontes podem também querer se apresentar, falar com as pessoas e atrair as pessoas como se fosse Deus para enganá-las? A gente até estava tentando comentar aqui antes, na hora do break, nós temos que partir do princípio primário de que a experiência em si só não serve como doutrina bíblica. É a palavra que nós temos que basear na nossa vida. E que, muitas vezes, as pessoas já vêm com seus problemas espirituais, emocionais, como você falou, chega numa igreja precisando ser tratado. Se nós dermos vazão para ouvirmos várias vozes, nós nunca vamos seguir aquele pelo qual Deus ungiu para colocar como pastor. E o pastor é a responsabilidade dele de cuidar dessa ovelha. Só voltando um pouquinho atrás, a própria Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala que nós não devemos deixar de congregar. Porque já estava vendo pessoas que já estavam se afastando da igreja e vivendo a sua maneira. Quando a gente baseia a nossa vida naquele salmo tão bonito que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está falando de igreja. A união da igreja. É como um óleo precioso que desce sobre a barba e no final fala ali, aonde? Na igreja. O Senhor vai derramar a sua vida e a bênção. Dentro da igreja, Deus vai derramar. Então, essa igreja tem uma liderança que vai te ajudar essa pessoa que está chegando com problemas emocionais, com experiência, com visão, a discernir esse homem pelo qual Deus colocou como especialista. Amém, irmãos? É isso aí. Dedicou a sua vida, a sua família, porque um pastor, ele dedica a sua vida e ele envolve a sua família na igreja. Perfeito. se a família de um pastor tem algum problema, toda a igreja é exposta. Então, a família está envolvida na igreja de Jesus. Quando uma pessoa entra com problema, essa pessoa vai ser abraçada, vai ser ouvida pela esposa, pelos filhos, para que essa pessoa venha a ter luz, ter direção, ter discernimento daquilo que ela está vendo, daquilo que ela está enxergando e ela vai ter paz. de tudo aquilo que passa no coração das pessoas, na vida emocional, se não houver paz, se não houver paz, a Bíblia diz que seja a paz de Cristo que seja o nosso árbitro. se a pessoa, muitas vezes, uma visão atribulada desvia. Quantos pastores não passam por uma situação como essa? Pessoas com uma visão atribulada que sai da igreja, vai para lá, volta para o mundo porque foi baseada em uma experiência errada. E que normalmente essas pessoas não querem ouvir a sua liderança, por isso sofre tanto. Eu acho que é interessante a gente, partindo desse princípio também, nós temos que entender, 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos sacerdócio real. O pastor, ele é sacerdote dele, com o véu do tempo quando se rasgou, a pessoa hoje está mal acostumada, ela quer que apenas o pastor traga tudo mastigado para ela. A voz, queridos, no nosso quarto, na nossa sala, no nosso banheiro, Deus fala com a gente. E aí, eu vou perguntar para o meu pastor, muitas das vezes eu não tenho acesso e às vezes é no momento que eu tenho que responder se foi Deus ou não. E aí eu estou querendo apenas usar o pastor ou a liderança como muleta, uma verdadeira muleta espiritual. Tudo é ele, tudo é para ele, não. Queridos, nós temos a nossa responsabilidade individual. Ouvir a voz de Deus é muito individual. O pastor, comparando, vou comparar com Eli, como eu falei lá de Samuel, muitas das vezes ele é usado também para ser benção, sempre para esclarecer. Agora, existem situações que a pessoa tem que tomar uma decisão e hoje muitos não querem, querem a coisa apenas, não, querem aquela bola pronta para fazer o gol, não querem trabalhar a jogada para completar, querem apenas receber na cara do gol e fazer o gol. É trabalho, isso é bom, é bonito, é gostoso, você trabalhar a resposta de Deus, você ver aquilo, é de Deus realmente, como os crentes de Iberéia faziam, é de Deus realmente, é aleluia, louvado seja Deus. Agora, muita gente não quer isso, quer ficar num comodismo, numa letargia espiritual, isso é terrível. A Bíblia diz, crê no Senhor vosso Deus e estarás seguro, crê nos seus profetas, nos seus profetas, não no profeta dos outros. É isso aí, o seu profeta, André, não é o meu profeta, o profeta do bispo não é o meu profeta, e prosperarei. Então, você quer segurança, crê em Deus. Ponto, principal. que é segurança, crê em Deus. E o que traz segurança na crença em Deus? Obediência. Quando eu saio da minha igreja, debaixo da obediência, eu posso ir para o culto mais bagunçado da vida. O Espírito Santo que vai comigo por causa da obediência à minha liderança, ele não vai me deixar confundir. O maior problema é que eles vão no sapatinho, na pontinha do pé, sem o líder saber, e voltam todo enrolado. então crê em Deus e se submeta à sua liderança. Crê em obediência. Ande em obediência e você não vai andar confundido. A palavra nos ensina. Ande em obediência. Então, opa, pastor, eu posso fazer isso. Aprenda a ouvir não. Não. Entende? Não. Mas Deus mandou eu fazer. Não. Eu cansei de ouvir isso do meu pastor, e o bispo Júlio conhece meu pastor, conhece a nossa intimidade, e cansei de ouvir o meu pai. Hoje eu sou presidente do ministério, mas ele ainda é meu pastor. Cansei de ouvir ele falar, não, vai fazer isso. E eu, tá bom. E eu era pastor, eu era pregador, eu era cantor, eu vivia por aí, e eu só saía sábado, domingo, dia que não tinha culto. Tem gente que fala assim, ah, não tem culto na minha igreja, eu posso ir onde eu quiser. Não pode não, querido. Se o assunto é espiritual, fala com o seu pastor. Pastor, vai ter um culto lá na casa da irmã Antonieta, não sei o quê, da Marieta, não sei quem, eu posso ir? Aí o pastor vai se sondar, fala, não pode não. Ou então ele vai dizer, pode, você vai de base de obediência. Então, crê no Senhor Deus, obedeça, você vai estar seguro. Crê no profeta, no profeta, no seu profeta, e você vai prosperar. Agora, se você continuar crendo, querido, vou falar aqui para algumas pessoas que eu sei que Deus está me usando, se você continuar crendo no profeta dos outros, no televisivo, você não vai prosperar nunca. Eita, forte isso. E do vizinho também, né? Nada contra a palavra televisiva aqui, aquele profeta que aparece na TV e fala assim, é contigo que eu estou falando, Deus vai te dar. E nem sempre. Crê naquele velhinho lá que Deus colocou para te apacentar, naquele senhor lá, que não tem o carro que você queria que ele tivesse, mas que tem a unção e tem um chamado para te apacentar. Deus te deu 50 ovelhas para você cuidar, pastor. Aí, certo homem, que se intitula pastor, ele tem uma visão com uma das suas ovelhas. E aí liga para a sua ovelha e pede para a sua ovelha ir lá, porque ele quer contar a visão. Então, a ovelha, ela não vai falar com o pastor dela. O que ela vai fazer? Ela vai lá, porque toda ovelha é o quê? Curiosa, porque ela quer ouvir a voz de Deus. E ela se esquece de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que Deus fala ao anjo da igreja. Isso tem que ser muito bem definido, porque Deus fala pelos seus representantes daqueles que cuidam da sua casa. Para de procurar o anjo dos outros, meu irmão. É isso aí. Deixa eu levantar uma pergunta, que aí pode ser complicado. Pessoas que seguem, até no tema aqui, seitas, às vezes, até satânicas, pensando, não sei se propositalmente elas têm lucidez daquilo, mas falando, não, Deus falou comigo para vir para cá, Deus que me mandou para cá. Elas, de fato, às vezes, até acreditam que o Deus da Bíblia foi quem mandou elas estarem naquele local onde não se segue a ele. Como é que vocês entendem isso? Satanás mesmo? Cegando as pessoas, blindando o pensamento delas, a mentalidade? Ou o cara é doido mesmo? O príncipe das trevas, ele tem essa capacidade de cegar o entendimento dos incrédulos. Incrédulos. A palavra diz incrédulo. Então, hoje, você tem uma série de pessoas que não crê realmente em Deus. Que questionam, estão sempre questionando tudo. Então, essas pessoas são alvo fácil do inimigo. Entendeu? Alvo fácil. Então, você está cheio de pessoas com boas intenções. Eu ouvi um termo uma vez, uma expressão, o inferno está cheio de boa intenção. Não está nada. No inferno, não tem boa intenção. Então, tem pessoas que têm boa intenção na Terra, que estão nessas seitas, nesses lugares, praticando o errado como certo. Mas Isaías já falou sobre isso. Que chegaria um tempo que as pessoas teriam o errado por certo e o certo por errado. Então, eu fico com a palavra de Deus. Deus é santo. Então, tudo aquilo que me aproxima de Deus tem que ter santidade. Entendeu? Então, Deus não se mistura com o profano. Então, geralmente, você procura ver o segmento de seita, as pessoas sabem que ela está com o profano envolvido. Elas têm consciência. acredito eu que no grande dia não vão ter como dizer. Até porque Deus, ele jamais deixará enganado. Embora seja escolhido e esteja enganado, o próprio Deus se revela para essas pessoas. Mas elas não ouvem a voz de Deus. É isso aí. Bem colocado, porque a questão de Deus não se misturar, ele realmente não se mistura, mas ele envia os seus para ensinar a sua palavra para essas pessoas, para orientá-las com o caminho da verdade. Porque, se aquela pessoa está naquela seita, ela nunca ouviu a palavra de Deus, como é que ela vai ter acesso à voz de Deus se não há ninguém que chegue até ela? Então, se essa pessoa, de repente, ouviu a voz de Deus, vai lá, não sei, de repente, ela ouviu a voz para ir em uma reunião. Mas será que Deus mandou ela ficar lá? Ou pedir para ela chegar lá e fazer a transformação porque ela é o sal da terra? Não sei. Agora, a pessoa tem que ter preparo. Você quer evangelizar no carnaval? Vai lá em Copacabana, Ipanema. Vai lá, kit vaso, maletinha, tal. Chega lá, kit vaso. Vai lá em Copacabana. Meu irmão, a carne do cidadão treme quando vê aquele negócio importado. E treme mesmo lá, deitado. E se não tiver Deus na vida dele, se ele não tiver a voz de Deus, a palavra de Deus, ele vai se desviar, vai cair. E Deus envia? Envia. Mas Deus, Ele prova as pessoas. E aí entra aquele caso, se a minha igreja não faz, a minha igreja é fraca. Esse é o campo evangelístico. Não, não. Se a igreja não faz isso, não, não, poxa, tem que fazer, irmão. Vai ficar assim, vai fazer o quê? Vai para o retiro? Sim, meu irmão. É melhor ir para o retiro, ficar santo, do que ir para o carnaval e ficar sujo. Quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Entendeu? Então, não estou falando daqueles irmãos e líderes que eu conheço alguns, que respeito, que receberam um chamado, uma direção, uma visão. Deus não é obrigado a me forçar, a vivenciar a visão do meu irmão. Então, muita gente, para copiar a visão do irmão, querem fazer e acabam levando um grupo de pessoas. É o caso de Ló. E fica por lá mesmo. O pior erro do Ló, o pior erro do Ló foi levar a mulher dele, que não tinha estrutura, para viver em Sodoma e em Gomorra. O Ló não se perdeu, mas a mulher se perdeu. Então, tem muita gente que está levando as pessoas para esse tipo de evento, como o carnaval. Vamos evangelizar no carnaval. Ele tem estrutura até, mas a pessoa que ele está levando não tem, é o caso de Ló. O Ló tinha estrutura, tanto tinha que prova que ele não se contamina. Ele até se envolve politicamente lá, consegue sair, mas a mulher não consegue. Ela se prende à cidade de tal maneira que... Então, ele perdeu alguém querido, justamente por sua irresponsabilidade. Então, eu falo para você agora aí, se você tem um chamado, querido, é contigo e Deus. Não porque ele é pegar o membro da igreja do irmão, que não tem esse chamado, e levar para lá não, senão você pode levar o teu irmão para o mundo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, só vou querer novamente pincelar um pouco desse tema, que às vezes é uma experiência pessoal que nós queremos colocar para o coletivo. Tem uma pessoa falando aqui, enfim, até nos outros programas já perguntaram, viram a minha barba aqui, e eu falo, é coisa minha com Deus. Mas muitos pastores têm isso mesmo, de algumas questões deles com Deus, mas às vezes ele torna isso coletivo. E aqui tem uma pessoa que falou, André, o meu líder, o meu pastor chegou aqui e falou que Deus falou com ele para deixar... Enfim, questão da barba, crescer a barba durante seis meses e duzentas pessoas da igreja fizeram isso. Pessoas até perderam o emprego, porque do emprego deles tinha que manter toda uma questão bonitinha e tudo mais. O que vocês acham do perigo às vezes de tornar a voz de Deus ouvida para uma pessoa no singular e ela acha que isso é para o coletivo? Como é que nós lidamos com essa voz de Deus quando Deus fala nesse sentido? E aí quero debater um pouco sobre isso, sobre a segurança e a questão do pastor e foi falado pelo bispo. Deus fala contigo? Amém! Procure para Deus se é uma coisa só para você ou é para todo o seu rebanho, porque às vezes pode ser só para você e você quer fazer de uma experiência uma doutrina e pode acabar com muita vida de gente, tá bom? Vamos para o rápido intervalo daqui a pouco que a gente volta. Não sai daí o Antenados, volta já. Estamos de volta no último bloco já do Antenados na geral. Estamos tentando entender como Deus fala com o seu povo hoje. Uma das perguntas que já foi abordada aqui mas veio aqui da internet só viu a minha barba bonita aqui que está crescendo eu falei para o pessoal aqui uma vez o pastor até perguntou que é uma questão minha com Deus até a minha filha nascer mas eu não torno isso todo mundo e não faça se a sua esposa está grávida é Deus falando particular com cada pessoa porém essa pessoa falou André o meu pastor na minha igreja disse que Deus falou com ele teve uma revelação e botou toda a igreja para pelo menos os homens seis meses sem poder tirar fazer barba cortar cabelo enfim tirar nenhum tipo de pelo ele falou assim conheço pessoas que perderam emprego por causa disso cabelo grande tudo e trabalhar em locais que você tinha que se manter um pouco mais limpinho mais arrumadinho e depois de um tempo realmente se você seis meses não cresce meu cabelo barba queridão o negócio vai ficar aqui o capitão caverna que apresentou na antena na geral mas o que vocês acham um pouco sobre isso é chamado coletivo é experiência qual o perigo de pegar uma experiência pessoal individual e tornar coletivo e vice-versa é o que o bispo falou experiência pessoal isso não é doutrina esse pastor que fez isso ele está redondamente enganado enganando as pessoas mas eu quero dizer que o principal responsável não é ele é a ovelha que ouve o negócio desse e acha que é de Deus e faz e deixa crescer a barba mas aí eu discordo 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 mas aí ele tem mas aí ele tem mas aí ele tem que pesar porque a gente tem que ter consciência Deus é o que eu falei nós somos sacerdotes real cada um tem a sua responsabilidade o pastor fala para eu fazer eu vou fazer o mínimo eu não estou dizendo desobedecer mas tem que chegar para ele e falar pastor eu não concordo e isso não é tocar num ungido como muita gente fala tem gente que acha que você discordar do teu pastor é tocar num ungido aí não discorda e aí acaba fazendo besteira porque o que que há de espiritual nisso querido de deixar a barba crescer pelo amor de Deus acho que eu confronto chega aí pastor olha não concordo me explica na bíblia querido pastor onde está certo isso eu vou deixar eu vou deixar a barba crescer mas me dá uma fundamentação bíblica para eu fazer isso se ele achar beleza pastor amém vou fazer vou deixar a barba o cabelo crescer agora se não deixou pastor se eu me desculpe mas eu não vou seguir pastor eu só discordo num itemzinho só para mim a maior responsabilidade não seria do membro porque ele segue a doutrina ensinamento e a política daquela igreja seria do pastor nesse sentido a maior responsabilidade concordo contigo em 99% no sentido de que o membro ele deve chegar para o líder espiritual dele e perguntar por que disso pastor Deus falou com você de que forma porque o pastor ele vive uma realidade social que não vive o meu irmão que de repente é um desembargador que de repente é um atleta da natação é um militar a realidade social são distintas então Deus não pode pegar sua igreja por um representante e trazer todos numa ordem só puramente por uma questão pessoal de um líder então eu acredito que esse líder ele é responsável tem a responsabilidade máxima e digo mais se o membro discorda toda membresia vai verificar que ele está em desobediência à voz do pastor local e aí ou ele sai da denominação ou ele fica e se amolda aquilo que o líder eu falei de responsabilidade só no sentido por exemplo a gente está falando de barba que não vai gerar nenhum problema sério vamos dizer deixou a barba crescer não tem problema nenhum o militar gera cadeia não sim mas assim o que pode ter de consequência na vida dele depois o que eu falei só para entender isso aqui ele não vai poder chegar e falar ah eu fiz isso porque o pastor me mandou opa mas a responsabilidade é sua também nesse sentido individual que eu falei da responsabilidade de cada um eu vou falar isso às vezes pode parecer até a ponta do iceberg claro que não tão extremo como isso mas quando a gente tem um posicionamento que só pode pregar uma igreja de terra e gravata outras coisas mas outros moldes e a gente torna isso algo espiritual porque o chamado de Deus para a igreja é esse para o pastor a gente começa a entrar também nessa mesma linha claro que isso não afeta a vida externa da pessoa mas quantas pessoas foram para algumas igrejas e não está de gravata não vai pregar nas vias de regra aí a questão do regimento interno da igreja cabe nos respeitar isso agora desde que isso não vai interferir na nossa vida com Deus mas David entenda bem eu conheço o pastor David então em todo o tempo que eu claro o pastor David deve ter lá no seu momento jurídico no seu momento de uma celebração está assim como eu estou aqui mas eu conheço o pastor David assim sempre vi sempre debati com ele aqui desse jeito na TV o perfil que eu tenho do pastor David é esse então se eu convido o pastor David para ir à minha igreja eu convido ele esperando isso você está entendendo eu conheço o André assim então eu espero isso só que então eu não posso querer convidar o pastor David moldá-lo ao que eu penso aos meus regimentos internos aí é que está o problema muitas das vezes as pessoas ela por exemplo a pessoa sabe que tipo de mensagem o pastor Carlos prega esse cara é meio assim entendeu esse cara ele vai por esse caminho aqui então se se vai me convidar ela sabe que eu não vou mudar porque aqui nessa igreja aqui a gente só prega esse tipo de coisa então pastor David eu acho assim a igreja também ela tem que se enquadrar e respeitar aqueles que ela convida não é agora o membro aceitar isso eu vou passar a minha posição essa questão do do pastor impetrar uma coisa e ele aceitar querido tem pastores que vai para o inferno escuta aqui vai junto vai querer junto é opção de cada um tem pastores que vai para o inferno passaporte carimbado então se você ah não eu vou obedecer então você vai obedecer e vai junto com ele porque no dia em que ele ouvir apartai-vos de mim que eu não vos conheço você também vai ouvir e saiba de uma coisa Deus colocou pessoas assim como eu e os pastores e bispos que estão aqui na TV para falar isso para você vai para a palavra de Deus ponto e acho que essa é a resposta final a gente tem um minuto para terminar o programa e tem várias pessoas aqui que mandaram perguntas André faz muito tempo que Deus não fala comigo eu quero ouvir a voz de Deus que é um grande engano e teve uma pessoa até falando André eu leio a Bíblia todo dia e Deus não fala comigo a gente entende que Deus falar com a gente é um profeta é um sonho ou é uma voz que vem tipo do diretor do programa aqui fala conosco no estúdio para você entender uma pessoa falando André eu busco a Deus leio a Bíblia todo dia e Deus não fala comigo querido melhor maneira de Deus falar com você é na Bíblia Sagrada até a palavra dele e eu não sei se eu estou errado isso aqui se o pastor vai contra mim mas se o seu pastor da sua igreja quer para te cuidar falar algo que vai de contra a Bíblia ele está errado a Bíblia é o último nível daquilo que é dito a palavra de Deus então tudo que é falado do seu pastor na sua igreja de uma visão de um profeta vá para a Bíblia que ali vai ser o seu melhor crivo e o seu melhor filtro e só para acrescentar ore fale com ele peticiona pai estou aqui e é muito bom leu a Bíblia agora fala com ele conversa com ele pede o Espírito Santo e ele vai te mostrar espere uma voz ele vai falar contigo a sua vida prática ele vai mostrar algumas coisas acontecendo vai confirmar isso pastores obrigado pela presença de vocês hoje acho que esse pessoal em casa viu a voz de Deus aqui no nosso debate foi muito esclarecedor espero que você tenha gostado muito obrigado pela audiência e até o próximo antenados na geral tchau tchau tchau